Eu acho que nós temos que começar a assumir que, tanto em tecnologia como em qualquer outra área, e em tecnologia nós já temos muitas mulheres em biotecnologia, não é? E o ratio é exatamente o contrário, temos muito mais mulheres investigadoras, muito mais mulheres nesta área do que em non-biotech, não é? Eu vou-lhe chamar assim porque incluo tudo o que é hardware, sabe? Mas é normal começar a fazer este caminho também ao contrário, porque também é injusto que eu diga que devem ver muito mais mulheres em tecnologia, e deve, mas também deve haver muito mais homens em biotecnologia, deve haver muito mais homens em medicina, deve haver muito mais variabilidade e variedade dentro de cada área. E eu acho que cabe-nos a nós não só fazer o caminho para as mulheres, mas fazer os dois caminhos. Senão vamos fazer exatamente através de nove ou dez séculos de história, mas ao contrário, não é? Ou seja, para mim, uma perspectiva feminista disto é uma perspectiva de equidade entre os dois, e não uma perspectiva de defesa só de um lado ou de um género dentro de um contexto.